Salve rapaziada, trazendo pra vocês aqui um gpzinho de colheita, tomo 2 aqui com Largs Salve Largs, deixa a sua live aí na descrição Calma aí, Chigão Largs tá na pegada ali, maluco Tô dando invade, velho Pegou top 1 cards world já? Que isso, a Lux deu o que pra trás? Vou alopor o W Sim, velho Cara, eu acho que a Lux deu o que pra trás, velho Não tá ligado, velho Ah, eles já vão roubar já, velho, acabou o jogo Rapaziada, é isso aí, então vamos de dado aqui O Oriana trocou, mano, ele era gentil, tá? Deve ser ruim, certeza, mano Quando o cara é gentil Cara, ele deu o que pra trás, Largs? Ele deu o que pra trás, mesmo, ele começou de que? É normal, então Que isso, cara? Ah, mano, esse cara é... Largs, tu consegue colar aqui, mano? A gente mata esse cara ainda, velho Dá uma pegada Vai fazendo meu blue, velho, já Não, vai fazendo, vai fazendo aí, tô só jingando aqui, mano O cara não vai entender nada Porque ele acabou de tomar um olé aqui Tirúrgico O cara nunca me acerta, ó Sou deslizinho Sou muito liso Isso, errei Eu sou liso Só cola aqui, ó O cara não entendeu nada Vamos pegar o redzinho do cara que só é de sacanagem Pra mostrar pra ele quem é que manda? Que isso? Não erra uma, amigão? Tive que ativar o programinha aqui Delequeado aí, porra Programinha de uma maneira aí, na pegada? Dá como? E aí? Ó, o cara tá na pegada aqui, mano Quer que eu vá? Quer que eu vá? Não, tá lá Só pega esse redzinho, mano Resetou, velho É, fica pra ninguém Fica pra ninguém Fica no zero zero Pô, esqueci que os caras aqui na nata da League of Legends Os caras normalmente estão na pegada, né, velho? Ele sempre acontece Olha, todo mundo lá com um Ninguém tem dois dígitos de farm, ó Cinco, um O level da rapaziada Tinha level 1 também, ó Cara, a Lux ali Tô botando o local Não entendeu nada lá, hein Tem que ver Foi bonito, velho Eu só tava falando que tem que dar Auto-atac com esse boneco também É, bom Você dá aí auto-atac Achei que era só QZ Não, não Tem que dar os auto-atac, pô É, muito complexo já É, você dá auto-atac QZ Não precisa de cair Spamando o Q, tá ligado? É o tempo, velho Tu deu auto-atac É o tempo do QZ Hum, ok 4 de farm em 4 minutos Cala a boca, Matheus Agora vai Agora foi Hidryun, valeu pelo seu C, meu príncipe Tamo junto, tá em casa Hidryun, não esquece de vincular Depois de sua Twitch com o Discord Cala ação C Pra ver todas as suas vantagens Ih, o cara tomou aqui lá atrás Tomou na bundinha, hein, Laris Tomou, assim Ô, os caras Vou fazer a bola Faz não, faz? Não sei, sai vivo? O cara é bom, o cara é liso Ele sai sim Nossa, tem pink já aqui, mano A pessoa é muito bom Aí ficou pegado Nem eu compro pink Caralho, você vai tomar Cuidado, cuidado Ih, a nata tá aí, a nata tá aí Tô chegando, tô chegando Ah, opa, opa A gente vira? Não, 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 não Não, virou, virou, virou Manda então, manda então Tô certo Só deixa, só deixa Só deixa que o pai completa Não Só vai o cara tá parado, Laris Só completa o cara tá parado Nossa, é muito fácil É com isso Sim, mano O pessoal pega a Challenger Boneco maior arrematado Sim Essa parada O boneco é justamente isso, cara Sumou, tu faz o rrum Só faz o rrum ali, filho Os alerta que eu tirei todos, cara Porque eu vou mudar os alerta Vou botar alertas novas Desloga da conta e deixa o Mateuzinho jogar Estão falando aqui Ai, meu Deus Tá maluco Fala que eu quero ganhar pra rapaziada aí, porra Vem, Tom Aham Vem em casa, eu vou fechar meu fulgorzinho aqui agora Eu tô com 4 bagulhinhos já aqui no colheita aí, velho Tô com 3 Nossa, dou 48 de dano físico, hein Pô, saudade quando a colheita era full broken, cê lembra, velho? Nossa, lembra, esse tacava Um milhão de almas Não, não, nessa não Não, nessa não Nessa época não É na época que o colheita mudou Não, nessa não É na época que o colheita mudou pro jeito que ele é agora Mano, cada bagulhinho de alma dava 12 de dano a mais Eu acho eu 15 Antigamente era a melhor de todas, velho Agora dá só 5, antigamente dava o dobro, filho Arthur, Zé, mais ult morto que vivo O meu, é? Bom, mesmo era a Dractar, antiga, que era ult do Zed no item, ó Oh? Lembra? Pô, vocês falam de umas paradas que nunca rolou, velho Quem não tava falando hoje sobre a Tensalina Fantasma quando era passiva do... Ou da... O... Da Vayne? Não, ele tava falando de quando era passiva da... A dança da morte tinha passiva lá da Dança da Fantasma O cara tava dando reduzida em volta Eu falei, nunca teve isso aqui, né? Não, não teve, pô? Não, mas você não lembra da Dractar igual ao ult do Zed, não? Que você batia no cara, marcava e depois estourava? Não lembro, não, eu quero Rolou, pô Quando que foi isso aí, mano? Não sei, foi quando lançou a Dractar Isso aí aí rolou mesmo, rapaziada? Rolou, mano O chat sabe de tudo, mano Eu quero ver se alguém lembra desse delírio coletivo aí, mano Verdade? Teve? Quando veio essa porra, cara? É, amigão Era igual o Zed Você batia no cara, marcava ele Aí você dava a dano e ela estourava depois Tô de meme, pô Não é possível E o Watch tem 200 anos de... Negócio, cara Vestias Pô, Lars, na moral, mano No jeito que a Riot é, mano Não duvido nada que um dia eles vão meter um item Tipo, você se cura com o item, tá ligado? Tipo, o item vai causar sangramento Ou seja, você vai tomar dano reduzido Você vai tomar dano só depois de uns 3, 4 segundos Bota fé O item ainda vai te dar MR Armadura Vida Tá ligado? O item vai ter uma bagulha que você vai comprar Que vai ser, tipo, sei lá Uns 1100, 1300 de gold Vai te dar armadura e resistência mágica, mano Fica vendo, tô te falando Malugo Vai ter Tá ligado que se acontecer isso no jogo Vão fazer em todos os campeões essa bossa, né? Não, tem ADC Tu vai ver, tipo, o EZ tankando todo mundo É este, o bagulho vai ficar escroto Mas, mano, tô te falando Tô sentindo, cara Socorro, socorro Tô chegando, tô chegando É nossa, é nossa aqui O cara tá morto já, mano Morreu Cara, eu sou burro, né? Eu sou burro, né? Largue Sabe por que, mano? Vou pegar a VIN ainda, velho Era só esperar o Shen vir, cara E depois eu flechava, matava os dois, cara É verdade Cara, isso é burro Oi? Ah, ele é místico? Não, o cara trocou, porra A Lux acabou de tomar tanta Calma Acansou de tomar tanta surra, né, mano? O cara, pelo menos tem um pouco de consciência, né, mano? O cara, pelo menos tem um pouquinho de consciência Estou dando top 1 cartas Já tem isso? Como assim? Já tem esse item que eu falei? Já tem aquele terceiro da dança da morte de 1.100 de gold? Caralho Largue-se Aqui Eu acho que tem Uma chancezinha da gente perder Ou impossível? Eu falo de mutar aqui, cara Para de mutar essa porra, cara Pô, tem muito maneiro no Dota que tinha que ter no LOL, tá ligado? Que caralho Ó, eu tô na pegada aqui Você completa aí, mano Vai ser, velho Uta, uta, uta R, R, R R, R, R R, R, R Nossa, ainda bem que eu não Utei, velho Eu ia perder essa perda à toa Você sabe que eu confio, mano Você ia falar muito ou muito Não, mas era no Twitch, porra Ah, eu matei Não, mas tu Porra, tipo assim Tava morto, ele não erra Você confiou no seu que, tá ligado? Eu não confiei no seu que, mano Óbvio Então, porra Tu confiou que você ia acertar o que, velho? Eu não, mano Ai, tá bom Caralho Caralho Caralho, pegada aí Que eu tenho Ute, mano Que pegada, cara Pegada, eu sou chão do inferno aqui, filho Ah, tô indo, tô indo, tô indo Ah, não consegui dar o quezinho no flash no meio dele Que isso, cara? Você não mata não, você não mata Eu dei misclick, eu dei misclick Na real, você matava se você tivesse usado antes, mano Tá ligado? Vai, vai, larga Tô te tutelando, velho Não erra não, mano Não, óbvio Não, óbvio Deixar ele nervoso ali Você flasha por essa maneira e... Caralho Boa, boa Se ele roubar meu eronguejo, me tiu, tá Não, tá em casa Foi, foi, foi Ai Ultaram em quem? E todo mundo, puta Apertou ele É, o... O Lagans mandou Ultar em quem, né, mano? Vai, sabe, apertou ele Todo mundo, pô Apertou ele em geral, pô Ai, tô, mano Com o cara não dá, não Não dá, rapaziada Tem que tankar, vê isso aqui, mano Ai, caralho 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 O lagano tá na pegada, velho Mano, pegou Vai, Uriana Ó Peguei a alma, pelo menos Eu errei o barril, largues Próxima partida Próxima partida Você vai de casa Que esse jogo eu vou de GP, tô Fechou Vou te mostrar o que eu andei Aprender Beleza, beleza Oh, esse era o altão aí Oh, dá pra ver se tem um flashzinho? Ah, não Não, vou chegar aí, vou chegar aí Vou chegar aí Que isso, cara? Os caras me deram um ombocombo, Largs Cara, os caras me deram um ombocombo Largs, eu não tenho necessário, mano Matei, matei, matei É, boa, boa Eu ia te falar justamente sobre isso, cara Se você quiser acertar os Qzinho, mano Facilita um pouco pra matar os caras, tá vendo? É Ah, não Pô, a primeira partida que eu jogo com esse boneco Não, tá bem pra primeira, pô Nossa, 10 segundos pra ult, acho que eu mato esse Graves ainda Ficou Morreu Cadê ele? Vamos ver esse bonecão, mano Onde que ele tá mais ou menos? Eu ajudo na ult, mano Quê? Pegou um t-bringe ali ainda? Que isso, cara Muito pior com esse boneco, velho Olha isso Morreu, quem apenas? Roubadíssimo Queria matar um, matei dois Sim Mas você nem queria tanto, né Tu tava meio... Tu tava incrédulo que você ia matar, né Você falou, ah, vamos ver se vai Tô pegando o jeito, Jacksbonner Tá o Hacate Ah, mano, o Morreu tem 4 skills Você só tá errando uma Só alguém que tá errando Esse que tá acertando A ult também E o W também W não, velho Tá, mas de 4 Tu tá pegando 2, porra Fui Mais de 4, tô acertando 2 pra primeiro game Tá bom Nossa Ficou boa ainda Tô coitado minhas aqui, hein, mano Tô coitado minhas aqui, hein, mano Tô com 9, amigão Já mudaram muito tempo O bagulho Mano, quando eu tô em live E é alma de oceano Meu notebook quase explode, mano Porra é? Tá Não sei, mano Começa a chover o mapa É muito pesado, viu É só com oceano, velho Pizarro Ou seja A alma de oceano é counter do live Quando eu tô em live é, mano Tô indo, hein Não vai vir pra fazer o que aqui? Acompanha a morte de cara Só se for Fiquei de perto Tô com 10 almin agora E aí você, Elias? Parece que o jogo virou, hein Ih, amigão Ó pai Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Roubou, mano Morri, hein Ó, de repente Eu vou neutralizar É, cara Eu vou tentar te salvar, mano Se você quiser acertar um ki aí, mano Eu fiquei cego, cara Não deu pra mim Ficou uma fumaça na minha cara Foda, pegada O cara tá me pingando aqui, cara Canela também Isso, cara Caralho, tô me gankando Ninguém avisa minha, velho tem 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 ult ah mano o cara tankou tudo no W que isso? batou eu sabia que ia, vocês não sabiam não? uhum, deu um K de dano acho que eu vou saber que vocês vão me acordar um K de dano pô, ninguém avisa a minha velho foda, vai dar uma carinha triste o que já é fácil de acertar pô, pior que é mesmo depois que tu manja calma, mata ele lags, me ouve, dá um hit no cara pelo amor de deus que ele vai ter mais slow fica mais fácil de você acertar matei pô, cadê? onde que ele ta? onde que ele ta? aqui? eu mato, eu mato eu vou no complete lags, pelo amor de deus, tu ta de head dá um hit no cara, o cara perde tipo é muita coisa, é muita coisa o cara perde 90% de move speed tu deu um hit nele pá, ta ligado? espera ele usar o E ele usou o E, só depois tu dá o W com cima de onde ele ta, ta ligado? ai tu dá mais hit, cacepa velho é impossível errar velho dá, vou aplicar só aplicar mano, confia mano cara, lags só no Q ali mano e a dor ta estourando na mão dele não ok o Q dele dá mais dano se acerta sozinho isso, isso, que vai o alvo do lado é, quase igual o cazix pô, tu não fez esse nadinho agora não pô? então o Matãozinho ta querendo me ensinar a jogar na descart tu é maluco você vê que a fase não ta muito boa hein mano oh to chegando, to chegando nossa, coisa linda velho, só falta o hitzinho só meu deus não, já foi bem melhor, mano olha ai velho hitzinho double kill mano isso faltou só desviar, mas desviar desviar é na proxima pra essa aula já foi muita coisa e aprendemos ai que o que? ta dano isolado que tem que irritar com o head e usar o W daqui a pouco já tomei esse negocio aqui mano acho que umas 3 partidas já da pra ruxar diamante com esse boneco já da pra pegar, já da pra aplicar vamo com o K1 vamo com o K1 porra fica mais fácil né mano quando você eu uso eu não da velho esperar 30 gold aqui mano rabadon quentinho tem ult aqui hein que isso mano, ficaram tão loucos aqui lags que isso cara ninguém mais me respeita não? você tem ult? ulti ulti então ta então que vai da bom uma ali e o cara deu zonias covardes todos de zonias ta ful fechado na covardia ta foda o mont 0 اب vou roubar Esse W foi cirúrgico ali, mano, no Freddick, né, que você sabia que ele ia passar por esse? Não, vai passar? Ah, eu queria dizer muito idiota esse negócio de jogar fumaça na cara. Caralho, você viu isso, Alex? O cara foi se tomando só slowzinho com slowzinho, mano. Vai dar um football battle aí, duvido. Não, você quer como? Com fleche? Com fleche, com fleche. Ah, peraí, peraí que ele vai trabalhar. Você quer aquele ou... Não, aquele. Pra daí, casão. Vamos ver se está em dia, velho. Vai estar chato, filho. Não viu, não? Dentro é parede ainda, pra ficar no grau? Como falou pra eu olhar, cara? Porra, tu não viu? Ai... Que isso, cara? Largs, me salva! Tô farmando, mano. Tô indo. Tinha de ulti ainda, vai dar pra... Ah! Opa! Ah, tem ulti ainda! Ulti, ulti, ulti! Não acaba o tempo! Dale! Vai... Que? Que? Ah, não! O cara ficou com 1 de vida! Olha, ele tá fazendo full instancia mágica, velho! O cara ficou covarde, velho! Nossa, devia ter ido pro Void Staff, mano. Ele falou e disse, hein, mano. Pô, vou juntar, vou juntar! Mano, tu tá 14 e 10, velho! Pô, foi TF ainda, também! Tu tá 14 e 10, velho! Ah, é assim que joga o boneco, né? Mata e morre! Só faltou a parte do farm, mano. Tem que focar mais um. Ah, uma coisa de cada vez no jogo, né, mano? Tem mais do que o Graves, tá aí em casa. É o Shigo, cara. É o Shigo na cadeia. Pô, bora fazer um baronzinho aqui, mano. Não dá, não? Com dois botes... Hum, largos! É calo, hein! Gente, você sobe aqui pra cima, ó, tá ligado? Você poder quebrar o Ard. Mano, só vai! Isso, mano. Os caras estão fechados com... Vai, cara! Vai, Leoninha do céu! Ih, mano, os caras são covardes, Largues. Não dá. Tá muito fechado com a covardia. Smite, você não erra mesmo, né, Largues? Smite, ele não erra. Não fala isso, não fala isso. Não, já... Só colou dano. 300, 300, 700... Fica de dano. Vai, vai, vai. Não erro, não. Smite e Largues nunca erram, mano. Aí, ó. Garantidíssimo, filho. Que isso, mano? Os caras querem fightar? Sério? Largues, Largues! Só vai no complete, filho. O fight tá chatíssimo. Fala você, Largues. Como? Daquele jeitão, filho. Será que vai vir um Pyke na minha bunda aqui? Não, eu vou desviar do Pyke aqui e matar eles, pai, velho. Tá doidinho pra vir aqui o cara. Ele acha que eu não conheço. Corre muito, velho. Filho. Jogava... Jogava LOL, filho. 5 antes de grátis, tá ligado? Morreu, covarde. Boa, boa, velho. Eu acho que vai conseguir fazer isso aí comigo, ó. Não, velho. O cara não morre, não, velho? Último churuca. Acho que agora mata, velho. Que saco. Ah, tu leva ainda. 12. Quantos de dano dá, Soul J? 350 mais 407, mano. 750 isso, velho. Porra, parecia que dava mais dano naquela hora que você matou o Karol, que ele tinha 1k de vida, velho. Como você matou ele, velho? Ah, porque era o Pyke, né, mano? O moleque tem 5 de vida e nenhum item resistente. Porra, mas aí ele sabe que sou eu, né, velho? Sou eu que tenho baron. Tá B, seu infeliz. Ó, acho que a gente ganhou o jogo nesse drag. É, que cento, velho. Vai daí. Pô, eu tô me sentindo, sei lá, aqueles demônios, tá ligado? Que faz aquele bagulho lá, velho? Vende alma, eles caras, compra alma. Já viu o sobrenatural? Mamãe, tô calculando o dano do que existe aqui, ó. Não, vai, vai, vai. Vai ser só um só. Vai, só vai, só vai. Peguei. Ah, eu tenho que roubar, né, velho? Tenho que fazer tudo nesse time, velho. Tenho que fazer tudo, porra. Sacanagem, velho. É. Isso é o Twitter, hein. Ah. Morto, né? Cadê? Tô um só. Isso. Calma, calma, lá. O hitzinho, lá. Faltou hitzinho, faltou hitzinho. Tinta coisa, né, velho? Pra raciocinar de vez. Tinta coisa. Sacanagem, sabe que eu tô aqui? Nossa, você nem vai ver. Ela, você nem vai ver chegando, velho. Mas você nem vai ver chegando lá. Ha! Falei, mano. Quem viu? Tá na pegada do GP full letalidade? Sim. E se critar também, meu amigo, aquele abraço, tá? Pior que é não. O que que você vai mandar de último aí? Dominique? Mais um Gumi, filho. É só o trabalho esse game aqui. Você quer um Dominique? Você quer uma coisa especial? O que eu quero derreter? O que eu quero derreter? Não bota fé que se tipo, eu tivesse flechado, tivesse dado um hit, que eu matava o rato. Esse bigode maruto, gostou? Quando raspar o cabelo, vai mandar o bigodinho também ou vai deixar? Tá, vou tirar, vou tirar tudo, pô. Ficar a zero grau. O pau vai até meter uma limpeza de pele, cara, na segunda. Tô pensando, tô pensando. Que isso, cara, os caras erraram tudo. Tem que ser você pra acertar as paradas, Largue. Agora vai. O Largueza leva muito a sério a parada de se matar. Ô, você esqueceu de lutar, mano. Nossa, tem tempo essa merda? Tem tempo, porra. Porque você vai ficar 4 segundos canalizando. Você pode dar, tipo, você pode dar 3K e depois tem que lutar, tá ligado? No máximo 3K. Ah, eu achei que, tipo, no kickzinho eu podia prender. Não, não, tu não, porra. Tá achando que isso aqui é zona? Ah, que merda. Tá louco? Ô. Ô, 20 segundos eu nasço já só no R. Nossa, ia prejudicar a Lux, hein? Se ela não dá zona. Ô, dá um soco nesse tweet aí que eu vou de completo. Calma que eu tô tentando aí, Martinho. Tão muitos alvos querendo morrer pro Xigalda. Será que eu mato ele? Ô, se pá eu vou no complete, hein? Hum, deu 1K de vez. Ai, eu não consegui trexar! Eu não consegui trexar! Eu não consegui trexar mais deza! Ô, filma da puta! Eu também achava isso quando ia jogar de cartas. Ah! Eu acho que se eu tirar esse nível 16 eu matava. Você acha que você estará bem? Cara, eu não posso te falar o time que eu fui, cara. Então eu não posso nem negar nem afirmar essa sua pergunta, cara. É, eu posso negar, mas eu não posso afirmá-la. Você é Joebado, valeu picico? Você é Joebado! Sim, sou... Esse W foi bala, hein, Largues? Largues, a parada eu acho que é eu e você juntos, tá ligado? Sim, morri. Mas ele tem que ficar eu e você vivo ao mesmo tempo. Nossa! Que isso? Que isso? Que isso, cara? Deu um K de dano, que merda é essa? Colheita, né, mano? Colheita, cara. Nem tinha vida pra sacar colheita. Foi só um K bruto mesmo. Tá aí, cara! Nossa! Tem que ver o dano que eu dei na 40, filho. Você não tem ideia. Olha a leoninha. Olha a leona que ia ganhar, cara. Ih, mano, se pegou aqui, Largues. Pegou, hein? Largues, eu pego, hein? Não, fica, fica, pelo amor de Deus. Quero ver pegar. Aqui, então! Pegou, 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 pegou. Peguei! Ah! Ah! Como, Largues? Como? Ele acha que ia sair vivo! Ai, meu Deus do céu! Ah! Tu vai tomar só um... Ah, não morre não, mano, cara? Pô, o cara é forte, mano. Tá por resistência, filha da puta, cara. Eu disse que ia matar no tirinho, matei não. Que isso? Pode pegar o Red aí, amigo. Valeu, valeu, valeu. Eu precisava do meu Flash ali, cara. Você deu... Tô te falando, ele gritou, pô. Gritou, filho, pai. Tá chato. Deixa eu pegar... Eu quero só pegar o Pyke despercebido, mano. Pra tu ter uma ideia do que... Tem quem aqui? Tem quem aqui não? Vocês são loucos de fazer esse... Pagão assim? Ó, só um Qzinho, Largues. Ah, mano. Os caras são bons. Se você passa e matou o Pyke, hein? PORRA! O time é bom, time é bom, time é bom, Largues. O time é bom, time é bom. Matheusinho, como você consegue ser ruim no Prato com isso, velho? Não explica. Ainda era o Q do Largues? Dá o cara. A gente quis inventar de fazer uma brincadeira aqui, né? 1.900 de dano na hora. Não, não. Não é possível uma ult no boneco da 2k de dano. Quanta? O Pyke falou que deu 1.940. Ah, não. Não, é porque ele já tava com... Ele já tava com 100% menos, tá ligado? Dá, pô. Tem eco de iludem. Tem eco de iludem, não. Tem a colheita, também. Tem a colheita, é. Tem a Leandre. Ele tá zero resistência. Passe na escutadora, é, velho. Bate perto isso aí, velho. Eita, hein? Vamo, vamo finalizar aqui, Lars? Vamo, vamo. Acho que vem. 20 mortos, 20 mortos aí é pegado. 23 mortos aí é pegado. 2.940. 2.040. 3.040. 3.040. 2.040. 2.040. 3.040. 3.040. Não entendeu nada cara, ele tava numa terra e do nada ele tá lá no céu, bum, o que é isso cara? Ficou meio que um choque ali, foi incrédulo. Ó vou fazer a boa, vou fazer a boa, você quer o que ele couber ou não queria? Ih caralho, tá fora do mato mano. Tô vendo? É mano, botei fora do mato, se perdeu ruim já mano. 1, 2 Que isso cara? É, tô na violência filho, tô na violência. Falei porra. Quero fazer um teste velho. Vai que vai nascer né, será que eu mato ali na ult? Não, não. Pronto. Ah, porra, ela morreu. Eu te avisei do que eu não matava mano. Ó mas foi metade, foi metade da vida de alguém ali. Ai com o field né ó, achei que... achei que não cara. Você também já tá desconfiando muito da Riot né velho. Posso matar aqui, Largo? Fica à vontade, casa é sua. Tô chegando no flanco aí. Chega mesmo? Cadê, Largo? Aqui ó. Tá morto aqui filho, tá morto já. O cara queimou tanto ali, queimou tanto e queimou tanto que ele foi um choque. Bom dia Daniel. O que tá na auto chupa cara. Não é Daniel? Não é Daniel? O que é Daniel? O busso hoje? Como tava? Meu amor que eu tô na pegada aqui. Não, deixa eu te ajudar então. Nossa, ó. Cara, eu não consegui... Mano, eu não consegui irritar velho. Não consegui irritar o rato cara. Não deu pra irritar ele mano, o cara é muito bom velho. Pô, eu vou meter a build proibida, pode? Nossa. Pode, né? Cadê o Leandre? Não, não é o Leandre não mano. Pá, vai fazer 5 Goals, faz aí. 5. Não, não, vou meter Dominic, vou meter Dominic. É mais hype mano. Cara, eu to muito na pegada da vida Manda, 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 manda Pô, vamo ganhar esse game aqui que tá perigoso, hein Largs Vamo ditar, gol ditar Mas o dragão é a Homem Infernal, hein? Uuuuh Aí tu falou e disse, hein Pô, os caras podiam dar uma caudibara, lembra? Mas os caras são muito incapaz, mano Que porra é essa, velho? Mano, é isso, mano, tem eu e você morto Por 10 anos Eles tão farmando o mid, ele é o Shen E tem isso, cara Cara, eu não to afim de ganhar o jogo, mano Bora daquele dragão ali Tem quantas almas aí? Tem quantas almas na mão aí? Tchidove, hein? Tem mais, hein? Tchidove, hein? Vou pegar mais uma aqui agora Vamo fazer o teste, vamo fazer o teste Tá sapei ali o moleque Cara, a minha ult no meio e a sua ult... Mano, o Rafael vai morrer, se liga Mano, a gente não tem Curo Se tivesse liberado, matava Falei, mano? Falei! Falei Se o Redway parar de fabricar o tropecal Foda-se, já comprei mil Já comprei um caminhão Fácil, né? O caminhão bate aqui amanhã, filho Foda-se Eu vou só estourar o Pinstoro e ir, mano Não, calma, 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 calma Calma, calma, calma Se os cara começar pelo menos Agora pode ir, pode ir Tô contigo, tô contigo Calma, calma Não, vai porra Não, vai porra Não, matar os cara, matar os cara Foda-se o Drag Vai, 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 e agora? Fui Grande Teemo, pelo menos Fopou Open mid Ih, entrou na mente dos cara, hein? Dá um jugo de fio, RX, RX Pior que acho que se a gente ultar nos cara... Mata, mata Poxa, eu tenho certeza No Twitch eu não sei não que o Twitch tem um pouquinho mais de level Mas no Pyke, se eu ultar nele, mano, e tu ultou O cara vai devagar, né? Bora então Não, no Twitch também, na real Não, vamo ganhar o game logo, porra Que bora? Não, não, bora, bora, bora Na real, a gente tá com a alma, vamos testar Ô, tá vendo o Twitch lá? Ah, falta muito pra sua ult, cara Caralho, fumo Posso ir lá Só na C, só na C Não, espera, mas você tem que ter visão porque eu tenho que acertar o cara no meio Não pode ser a Lux não, mano Lá tem zonas, velho Isso Pô, pode startar, pode começar a ultar Pai, cadê o... cadê o... mano My bad, velho Pai que sumiu Pai que sumiu, cara O cara desapareceu, velho O cara engajou e saiu, mano O cara tá vendo a live, velho O cara tá de Ghost, porra Cobaram Smite ali não erra Colei, colei lá Colei, colei lá Pô, my bad essa aí, mano O cara é muito rápido, velho Porque como que o cara... Ah, achei que ele tava... Comparam Ah, mano, agora eu poderia usar um milhão de delay, né? Não foi O que o safari tá fazendo, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Não, é seu, é seu Tá frisaço Ah, eu errei, velho Opa, de... Oh, 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 oh É maneiro? Oh! Oh my god Lá ganhei azar Oh my god Key over key Key over key Nooooooo Ah, eu tô com fumaça, velho Eu não vi nada Oh, mas... Merda de Twitch é esse, mano? Ele só apareceu, pum Derrubou todo mundo Só que ele é um time Calado aí Calado aí Cria do mestre Splinter GP aí, hein? Merda de Twitch Ó, os caras sabem que é sorte Possa, eu acho que se a gente pegar esse ancião aí Tem jogo, hein? Tem jogo? Como assim, tem jogo, mano? A gente deveria já ter ganho essa porra Parece que a gente tá perdendo A gente falou, tem jogo Oh, gol, junta gol, junta aterro não, mano Bora Mano, só juntar, só juntar Pô, problema que o Tweetão se matou pra me matar, velho Mano, 1 minuto e 40 ult, mano Ah, não Caralho, tudo isso? Pois é, ainda tô tudo destacado aqui Ó, tu 1 minuto e 40, mas você não tem ult não? Tá bugado? Não, não, não É o cooldown dela Ah Sim, sim Ô, o Tweet tá invisível aqui, ó Certeza Sim, sim Um barril largos Isso, cara Foi um barril largos Eu vi Rapaziada, clipe isso aí pra mim fazendo um favor, mano Clipe isso aí pra mim fazendo um favor Ó, prepara o Tweet aí, hein? Prepara, filho Tá ganhando isso aqui já O que tá se o Tweet vai fazer aqui, velho? Acertei o Tweet aqui, ó Acertou Ó Calma Ó Fica aqui um pouco atrás, mano Cadê o Tweetão? Cadê o Tweetão, mano? Nossa, o cara tá atrás aqui, mano Acho que ele mata ali na base Nossa! Tu viu o dano que eu dei nele? Largue-se Ah, eu que matei e eu que dei dano, mano Nossa senhora, mano 34 stack da colheita aqui Rapaziada, clipe de novo esse danozinho no Tweet aí, velho Acabou, cara Ah, no Twitter No Twitter Caralho, mano O que foi isso aqui, rapazi? Foi muito fácil, velho Morri 19 vezes E fui top damage ainda Mentira, nem sei Caralho, mano Que isso, mano Que isso aqui? Olha o que não foi o Siqueira, lol O cara veio na minha live e deu exclamação elo, velho Que que eu fiz pra você? Ele chegou já na... Na arrogância, né, mano? Calma lá, boa tarde Ah, mano, tu deu mais dano que eu Porque esse boneco é estúpido, cara Que boneco estúpido? Pode tomar no cu, cara Olha isso, mano Pô, nosso time tava na pegada, mano Os três meninos ali, mano Tá bom pegar, hein, velho Pô, morri 19 vezes, velho Tá maluco E pra você, truta? Ninguém ganha escravo, não? É, tem uns quatro aí que cliparei, amigão Acho que você tá errado, hein? É Então é isso aí, né, lags? Depende de qual aí, né? Bronze 4 pro bronze 2, mano Apenas e somente